Olá, eu sou a doutora Luciana Campos, sou psicóloga e também pedagoga e venho convidar você por uma atividade extremamente importante que nós vamos oferecer no mês de agosto. Trata-se de um workshop de imersão, são três dias hospedados em Cachoeiras de Macapu, num sítio paradisíaco chamado Acampamento Vale das Águas, será no dia 9, 10 e 11 de agosto, é um evento que está sendo planejado com muito carinho em cada detalhe e o público-alvo desse evento é você que se sente esgotado no trato com outro ser humano, seja você um médico, um padre, um pastor, ou mesmo uma dona de casa, uma mãe que cuida dos filhos, ou uma pessoa que está cuidando de um pai ou de uma mãe com uma doença degenerativa, enfim, você que cuida do humano e que está desgastado nesse serviço. Então, assim, é um trabalho pensando em você, tanto que o nosso título é Cuidando do Cuidador. O trabalho será desenvolvido por quatro psicólogas, por mim e por mais três colegas e, assim, vamos conjugar momentos de autoconhecimento e momentos de descanso e lazer. São vagas limitadas, então não demore a fazer a sua inscrição, você pode pagar em até 12 vezes, dependendo da data, tem um lote de inscrição específico e nós estamos esperando por você, tá bom? Não demore para fazer a sua inscrição. Você pode ver mais detalhes e a programação completa no meu site, www.lucianacampos.psc.br, na aba Cursos. O local comporta crianças, comporta homens, mulheres, é uma estrutura realmente sensacional. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!